Um amigo que segue o Centro Penamídia, aqui quem fala é o Matoteiro e o Centro Penamídia, o Centro Penamídia, você também pode seguir, arroba o Centro Penamídia, o Centro Penamídia, estando aqui na cidade de Vajota, e mostrando que a cidade de Vajota é uma cidade maravilhosa, não é o Rio de Janeiro, não é uma cidade maravilhosa, chovendo, registrando hoje, 21 de novembro, chovendo em Vajota, mas está chovendo, está chegando o inverno mais cedo aqui na cidade de Vajota, que maravilha, para os vajotenses, para os visitantes, para a Sud, com certeza daqui uns, não vai nem mais um mês, vai chover bem, já está chovendo, já está molhando, olha as motos, se molhando lá, minha moto já toda molhada, e todo mundo alegre, a quentura está zoando, mas está vindo mais chuva, olha lá no rumo do nosso querido e amado a Sud, Paulo Salazar, pessoal, mais tarde vai ver esse vídeo, no Youtube, e outras plataformas digitais, Repórter Matuteiro se despede, Juscelino Pereira, mas amanhã vai ter live, se ligue lá no Santo Antônio na Mídia, Juscelino agradece a presença de todos, e vamos encerrando por aqui, agradecendo a todos, que vai dar o like nesse vídeo, vai assistir, e se inscreva no canal, arroba Juscelino Pereira, Santo Antônio na Mídia, mostrando a cidade de Vajota nesse momento, chovendo, graças a Deus, valeu, que venha 2024, com muita paz, muita felicidade, que não tenha violência, menos violência, muita paz, é muito amor para todo mundo.